Olá, pessoal! Eu sou a Daiane, professora de língua portuguesa da Escola José Alfredo de Almeida. Eu sei que essa fase de distanciamento social tem sido bem difícil para vocês, mas para nós também não tem sido fácil. Nós, professores e alunos, estamos passando por um novo desafio, o desafio de ensinar e de aprender em casa. De uma hora para a outra, tivemos que nos reinventarmos e fazer do nosso lar a nossa sala de aula. E é por isso que eu gostaria de deixar uma mensagem para vocês. Vamos agir com empatia, resiliência, se colocar no lugar do próximo e juntos superarmos esse momento e nos tornarmos mais fortes, porque logo tudo isso vai passar e nos reencontraremos dentro da sala de aula. Espero vocês, hein!